O motociclista ficou ferido na noite de sábado em um acidente envolvendo um carro e uma moto no bairro Caissara. A dinâmica do acidente não foi informada. O motociclista ferido foi socorrido para Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado e devido ao acidente, o trânsito ficou lento no local.